Olha, meu bem Não me diga que eu não tenho mais você E eu agora Que será de mim sozinha Sem porquê Olha, meu bem O dia vai amanhecer Sozinha de você Verei a luz E não devia ser Olha só Essa chuva que cai Tão triste assim Me diz que ações eu irei Que ações seguirei Sozinha sem porquê Sozinha sem porquê Sozinha de você E não devia ser Olha só Sozinha de você 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 Sozinha de você